Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto. Sem contratempo, sempre com respeito. E hoje temos convidado o Dudu Nicássio. Dudu é doutor em Direito pela UFMG e atualmente trabalha como consultor no Instituto Interelos, com o desenvolvimento de estudos e ações socioeconômicas sustentáveis e inclusivas. Em paralelo, desenvolve carreira artística e é nome de destaque na música autoral mineira. O samba é o norte de seu trabalho e linguagem de sua expressão. Primo, que alegria te ter aqui. Mas ao mesmo tempo, que alegria também poder fazer um contraponto para a gente sair com produção de conhecimento, sair do lugar talvez que estamos. Seja bem-vindo, cara. Ô, querido, obrigado. É uma alegria estar aqui também. Toda vez que tem um paciente que tem um trabalho, que não sabe, gosta do trabalho, gosta do trabalho, mas ele não sabe o que fazer para o sentido da vida dele. Sabe o estrangeiro de Camus? Aquele sujeito assim, a vida, o sol, a falta de sentido. E aí eu digo do Dudu e Cássio, que tem no Direito o ganha-pão, mas que tem também na música, na procura da música, na procura do sentido, que num primeiro momento era prazer, mas que agora também é a sua inserção na cultura para também trabalho. O que é ser advogado e ser um sambista? O que é essas duas coisas? É uma loucura, né? Ainda mais no mundo atual, no Brasil atual, em que a arte está sendo tão atacada, os artistas. Outro dia eu estava, por curiosidade, acompanhando a posse do Gilberto Gil lá na academia, e ele falou isso, e a Fernanda Montenegro também tinha falado que nunca, nem na ditadura, a classe artística estava sendo tão judiada, tão sabotada em termos de investimento e de estrutura, como agora, e de imagem, como se representasse uma coisa ruim, perverso e tal. E, por outro lado, também você vê o momento que a gente está vivendo, em que as estruturas de justiça também estão em crise, né? A institucionalidade brasileira está em crise. O alvo é o pilar da justiça. O pilar da justiça. No primeiro momento, a justiça entra ali para gerar o distúrbio, mas agora ela também está em xeque por outros poderes, e como se elas estivessem se equivocando a cada dia. Então, eu, querendo ou não, estou transitando em duas áreas que são super delicadas na atualidade, que é o direito e a cultura. Eu fui parar nessas duas, foi meio pelo caminho da vida, né? Eu acho que lá atrás eu já tinha o interesse da música, comecei a cantar muito cedo, né? Você lembra, lá em Oliveira e tudo. Só que aquilo lá, em Oliveira, eu já falei isso muito. Lá, a arte sempre esteve nesse campo do amador, né? Das pessoas que amam fazer aquilo ali, mas sempre tinha outro ofício. E naquele momento, eu nunca tinha tido aquela coisa, não, eu vou ser profissional da música e tal. E também já tinha o interesse pela questão das causas sociais. Lá mesmo, a gente já fazia muita coisa. E foi aí que deu o meu ingresso no direito. E quando eu entro no direito, já no primeiro período, já entro num programa que chama Polos de Cidadania, que foi onde eu vi um outro direito, né? E que eu nunca consegui largar dele mais. Mas o que é a construção de uma proteção para algo que é tão frágil? Eu me lembro, no primeiro de janeiro de 2019, Bolsonaro dizendo que era necessário destruir algumas coisas no Brasil. Eu ainda esperava que naquele discurso houvesse, pelo menos, uma tentativa de pacificação. De que era necessário destruir, por exemplo, a Lei Rouanet. O que o artista Dudu Nicásio e o que o doutor Eduardo pensa desse movimento destruir, através exatamente da lei que poderia promover? O que significa a grana retirada de museus que precisam... Dudu, eu não estou dizendo aqui que o Caetano precisa, sim, para um show que ele vai fazer no centro de Salvador, precisa de incentivo para o sujeito que monta o palco e tudo mais. Mas o museu de Jorge Amado precisa de dinheiro para poder fazer a manutenção do museu e fazer também a quinta-feira de tarde que recebe o aluno da Escola Municipal de Salvador. O que é pensar o contraponto desses dois personagens, o Dudu Artista e o Eduardo Advogado? Eu vejo os dois movimentos. Primeiro, é muito assustador e eu acho que para todo mundo é assustador a fragilidade das conquistas, principalmente sociais e de avanços de direito. No direito, a gente fala que o direito nunca cai do céu. Ele é um processo de disputa, de luta e de conquista. E, principalmente, o direito dos mais necessitados. Então, há sempre um jogo, uma disputa. E esses avanços, não só na área da cultura, mas na área da moradia, na área da habitação, do saneamento, do meio ambiente, e de todos os espaços de vulnerabilidade, essas conquistas se dão no tempo, mas os retrocessos também. E agora, na hora que o Bolsonaro chega e fala que vai ter que destruir, ele está falando de destruir conquistas sociais, das quais a cultura está inserida. Porque, já dizia a música, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A arte é um componente, a expressividade é um componente totalmente essencial para a dignidade humana. Mas está na ponta da língua do povo, e aí, de novo, eu estou recorrendo ao advogado, ao artista, está na ponta da língua do povo que a lei Rouanet não pode ser usada pelo Luan Santana, pela Ivete Sangalo. Vamos ter que acabar com esse trem dessa lei Rouanet. E muitos que batem palma para isso. É, mas eu acho que foi feito ao longo do tempo, e eu acho que até pela impopularidade desse político na área artística, pelo entendimento do que ele vem significando, de que houve uma construção que não é real do uso da lei. E não é só da lei Rouanet, são de outras leis, de que ela favorece uma pessoa que já é rica. E não é bem isso, esse é um falso dilema. Você tem uma... Como assim? Você tem um gama imensa de projetos que são beneficiados pela lei Rouanet, que são de pequenos, que são de médio, e que também são de grandes. E alguns grandes, inclusive, têm necessidade. Você pensa o próprio caso do Caetano Veloso. Em tese, ele não teria dificuldade de fazer um show num teatro fechado e ter uma plateia. Cobrando 500 reais. É, 500 reais. Agora, se você faz o mesmo show do Caetano Veloso e possibilita um preço mais acessível, um público maior, isso tudo cria... Você cria uma justificativa para fomentar a cadeia produtiva da arte. E não é só o Caetano Veloso, a gente está falando de uma estrutura que ela é gigantesca. A cadeia tem toda a estrutura da música, dos próprios músicos que tocam com ele, arranjadores, iluminação, cenário... E Dudu, a camareira do hotel que recebe o sujeito que vem do interior para poder assistir. É uma cadeia produtiva muito ampla. Nesse caso, você vê a fragilidade do programa em si, como que uma canetada desmantela, não só a Lei Rouanet, mas inúmeros programas que são extremamente importantes para uma construção de um país decente. Mas aí eu posso dizer, então, que destruir uma lei que fomenta a cultura é para te silenciar porque você é contra ele? Não, não é só isso. É por mês, porque agora a gente vê o último... O passo seguinte, recentemente, a gente viu o secretário da Cultura, que agora não é nem mais ministro, ou seja, há um rebaixamento do status. O que ele estava pregando? De que houvesse uma procura à lei para divulgação de armamento. Ou seja, há uma necessidade de recontar a história da perspectiva do que eles pensam, que é do conflito, do choque, da violência. Então, é claro que não é para perseguir um ou outro, mas a questão toda é que, num conjunto, ele percebe que a maioria daquelas pessoas que estão sendo beneficiadas pensa diferente dele. E isso ele não faz só com a arte, ele está fazendo com a área do meio ambiente, talvez seja até pior do que com a arte. com a área da assistência social, proteção social, pior ainda. Ou seja, ele pega um programa totalmente estruturado, que já tinha virado uma política de governo como Bolsa Família, para criar um outro programa que não é sustentável, que não tem um orçamento definido, que agora vai terminar o governo dele, e o próximo governo, que a gente espera que não seja o dele, vai ter um problema na mão. O que eu vou fazer com esse programa, uma vez que não tem orçamento definido e tudo? Ou seja, essa estratégia ele não usou só com a cultura, ele tem usado com todos os setores que significam avanços estruturais, sociais, dentro da sociedade. Só para a gente fechar o bloco e fechar a Lei Rouanet, quanto do governo a Lei Rouanet te deu? Do governo, do câmera, do assistente, do Alain, quanto que a Lei Rouanet te deu do governo diretamente? Nem um centavo? Não, eu já trabalhei muito com lei de incentivo estadual e municipal. Eu nunca, os projetos que eu fiz todos de festivais e tal, que eu já fiz muitos, eles nunca foram financiados pela Lei Rouanet. Eventualmente, eu imagino que eu já tenha feito shows que foram financiados... Mas de onde é que sai o dinheiro da Lei Rouanet? Sai do povo ou sai de alguém? Ela é uma dedução fiscal. Então, a renúncia fiscal, e não é só a área da cultura que tem essa renúncia fiscal. Agora, recentemente, por exemplo, isso chegou na imprensa, a dedução fiscal que o governo federal deu para a venda, produção e venda de jet ski. Ou seja, é um incentivo fiscal. Ele está querendo incentivar o jet ski. Ele fez isso. Para o armamento também ele fez isso. Você tinha a dedução fiscal histórica no leite, por exemplo, produtor rural. Tem várias áreas da economia, várias que são subsidiadas, e não é só a cultura. A estratégia de subsídio, ela existe. Ou seja, há uma renúncia fiscal. Se você acha que da Lei Rouanet sai do seu bolso diretamente, não sai. É dedução. Aí você escolhe. Jet ski, arma ou Dudu tocando uma bela poesia. Vamos, daqui a pouco, para o segundo bloco desse bate-papo. Sai, né, não? Estamos de volta com o Contraponto. E hoje, compartilhando da presença, do conhecimento de Dudu Nicássio, advogado, doutor em Direito e artista. O que é subir o morro em Belo Horizonte e conhecer o samba de uma cidade com vocação operária, com vocação de Curral del Rey e que as pessoas muitas vezes acham que não tem cultura na favela de Belo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte. Tem cultura em Belo Horizonte, cara? Poxa, que é isso. Tem muito. Eu trabalhei 20 anos na UFMG, no programa Apolos, num programa ligado a vilas e favelas. Então, o meu início de contato e de vivência nos morros e nos aglomerados, nas favelas de Belo Horizonte, foi via Direito. Trabalhando com mediação de conflitos e um trabalho cotidiano. Eu fiz isso, assim, durante muitos anos, de todo dia ir em alguma favela e a gente chegou a montar muitos núcleos e tal, de almoçar, de estar ali, de conhecer as pessoas, dia de noite, reunião e tal. E foi por conta dessa experiência que eu comecei a ter o contato com a cultura. E, na época, muito com samba, quando eu criei o projeto do Morro Asfalto, que era as rodas de samba em vilas e favelas. E aí, esse veio depois. A coisa do contato com a cultura da favela, com o samba, ela vem depois. Primeiro, eu começo a trabalhar com o Direito. Inclusive, esse livro aqui, Justiça do Cotidiano, que é o resultado da minha tese de doutorado e que eu fiz numa vila, a Vila Cabamundo, ali atrás da JK, uma cartografia ali da vila e, principalmente, do sentimento de justiça e de injustiça, eu começo esse livro falando do dia a dia, de ir, de voltar e de ir embora. O violão estava onde? O violão estava no carro? O violão estava nas costas? Aí era subir de operário, de ir lá, de trabalhar, de ir em casa em casa. Nesse livro, eu fui de casa em casa. Eu conversei com todos os... com um representante de cada casa sobre o que ela... como é que a pessoa fazia para defender o seu direito, como é que ela... se ela já tinha se sentido injustiçada, se alguém já tinha ajudado a um direito, se alguém já tinha atrapalhado a Constituição. Qual era a resposta? Por exemplo, aqui nesse livro, a resposta do direito, como é que a pessoa faz para defender o direito? E aí eu vou responder da cultura falando do direito. Quase 80% das pessoas, a primeira resposta era eu defendo o meu direito com o suor do meu trabalho. Ou seja, na hora que a gente pensa em toda a estrutura do judiciário, de tudo, para o cidadão comum, o cidadão de vila e favela, o cidadão de periferia, para o trabalhador, ele... o direito é o seguinte, eu acordo de manhã, eu trabalho, volto para casa. É o suor do meu rosto. As pessoas falavam isso era toda hora. Não, o lado do direito, não, eu não crio problema com ninguém, ou era uma resposta de prevenção, eu tenho um comportamento preventivo, mas principalmente eu trabalho. Ou seja, para toda a estrutura que a gente pensa de tribunais e tal, para o cidadão comum, é o trabalho, é a dignidade do trabalho. Isso é muito significativo, porque você tem uma classe média alta, alta, altamente preconceituosa, que olha para esses lados e fala, o lugar comum, como se tivesse uma questão ou de vadiagem, que era o termo antigo, ou de preguiça, por conta de projeto social e tudo, e na hora que você pergunta um a um, a resposta é assim, é trabalhando. Entendeu? Então, isso é o maior achado dessa pesquisa, né? Ela é complexa, ela fala de um monte de coisa, de forma de fazer pesquisa nesse tipo de comunidade, pesquisa social e tudo, mas eu consegui quantificar, ou seja, eu fui casa a casa e as pessoas me responderam isso. E da cultura é a mesma coisa, porque na hora que eu comecei a fazer o projeto do Morro Asfalto, as pessoas vinham, ah, deixa eu ter um sambista ali, tem um aqui, colar, colar. Quando vê, a gente já estava circulando em toda, enquanto é favela. Como que é a construção do sentido de vida do Dudu, músico, em meio a isso? em meio a ser um instrumento de voz do direito para garantir dignidade para essas pessoas, mas ao mesmo tempo aprendendo ainda mais, cara, você aprendeu muito com esse senhorzinho que te ensinou um toque diferente, você aprendeu muito com o sofrimento que ele cantava. Dudu, foram 16 anos coordenando um grupo de dependentes químicos na minha comunidade. 16 anos. Quem mais aprendeu fui eu. A gente garantiu saúde para essas pessoas na Pastoral da Saúde, a gente garantiu educação, a gente melhorou a forma de aprender daquelas crianças, dos Arturos, das crianças negras, pobres, do entorno do bairro Alvorada. Mas quem mais aprendeu foi a gente. O que você aprendeu, cara, com essas pessoas? É, é tudo, né? Aprendi o respeito. E esse livro, por exemplo, do reconhecimento, é isso. Eu acho que fala disso. Eu digo, olha, que talvez seja uma necessidade, né? de todo ser humano, de ser reconhecido, de ter o seu reconhecimento, seja moral, ético, social, político, econômico. E eu acho que, principalmente isso, eu, essa experiência que eu pude ter, ela marcou minha vida de uma maneira que eu não consigo ser diferente. Hoje em dia, o trabalho que eu faço, então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com comunidades ribeirinhas da Amazônia. O meu olhar é esse. Eu chego, a primeira coisa que eu olho é falar, como é que essas pessoas fazem? Onde que é o banheiro? Onde que é? O que elas estão comendo? Onde que buscam? Onde que vai? Ou seja, o meu modo de ver o mundo, ele foi talhado por essa experiência. E cada vez mais eu tenho conseguido aproximar o meu trabalho artístico dessa visão, né? Então, por exemplo, esse último disco que eu lancei, o Vida em Movimento que eu lancei esse ano e está aí em todas as plataformas e tal, boa parte das músicas são fruto dessa experiência. Ou seja, os textos, né? Na hora que eu falo lá de uma música tipo Brasil Dói, eu estou refletindo sobre uma violência institucional, né? Quando a polícia vai lá para cumprir uma reintegração de posse da justiça no acampamento do MST que já estava totalmente consolidado, as famílias lá sentadas, ou seja, e destrói até a escola que tinha sido construída. Ou o caveirão que sobe todo dia. Isso. Então, eu tenho tentado trazer esse disco que eu fiquei muito feliz porque foi talvez da minha discografia que são sete discos é o que eu mais consegui ter interesse nisso, de aproximar os assuntos e de tratar. Então, na hora que eu falo do suspender no céu, eu estou falando da temática que a gente está discutindo agora, né? Na hora que eles querem acabar com a Serra do Curral. Por que que é isso? Onde que está? É um patrimônio material, cultural, a Serra do Curral, além de ser aquela coisa majestuosamente bela, importante para a cidade. Ou seja, por que que eles querem arrancar aquela Serra? Quem que vai se beneficiar com essa Serra sendo arrancada? O que que vai ser da cidade de Belo Horizonte? Agora, o que que vai ser da disfarçatez de, em outubro, muitas pessoas irem e se posicionarem, porque é direito delas, a favor de um discurso que quer destruir isso tudo? É, acho que as pessoas, eu acho que nessa altura do campeonato, dificilmente tem alguém inocente, né? Que que esteja sendo enganado. A verdade é que a gente sabe que o, que a estrutura de, é, midiática, de fake news, né? Ela é muito violenta, né? E ela tende a piorar, né? Agora mesmo a gente viu a compra aí do, do Twitter, né? E o, por uma, por uma figura que já se mostrou com poucos, poucos escrúpulos, vamos dizer assim, em termos de referência democrática e tal. Então, sim, a gente sabe que tem robôs ali de WhatsApp e tal, que ajudam. Agora, já tem, muita coisa já aconteceu, né? Tem muita evidência, durante esse período todo da gestão do atual presidente, muitos canais de televisão fizeram questão de mostrar ali, ele trabalhando contra o processo de vacinação, ele favorecendo a exposição das pessoas, ou seja, é difícil de acreditar que as pessoas não viram isso, né? E se concordaram, com base em que concordaram num projeto de morte como esse, né? Obrigado pela sua vinda. Tá. Eu que agradeço pelo convite. Dudu é meu primo. É... A minha mãe tem dois grandes, duas grandes referências. Minha tia Lilia, que tem seis meses que a gente perdeu, e o pai do Dudu. Quando eu tinha uns dez anos de idade, a gente ia pra visitá-lo e... Toda vez ele falava assim, hoje a minha dor é de quem tem fome. Aí no outro dia eu ia com a minha mãe e minha mãe com o coração apertado, porque ela era a sobrinha mais velha e cuidava do tio. E aí nesse dia ele falava assim, hoje a minha dor é pra quem tem sede de justiça. Obrigado por você ter vindo cá. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.